E aí pessoal, eu estou em São Paulo na Avenida Paulista e a gente já está em clima de Natal. Olha que linda essa árvore de Natal que está enfeitando, embelezando essa avenida que é tão linda aqui no nosso país. E gente, Natal, final de ano, confraternização, hora de confraternizar com aquela pessoa que de repente você passou o ano inteiro falando mal, agora é hora de fazer as pazes com ela. E a gente vai falar agora sobre confraternização em empresa. Sabe aquela festa de final de ano que todo ano a empresa faz? Aliás, se você vai participar de uma, isso é um bom sinal, porque é sinal que você tem emprego. Esse ano foi difícil, foi em crise, muita gente é desempregada, então dê graças a Deus. Mas como se comportar numa festa dessa? E se você der um bafão, de repente você vê aquele monte de bebida e comida liberada, você fala, é hoje que eu vou tomar todo esse whisky. Será que pode? Sabe quem vai responder pra gente? Vem comigo! São Paulo é a terra da garoa, terra que tem gente boa que gosta de trabalhar. Doutora Meirica Mia, finalmente, depois de você ajudar todo mundo, agora chegou a vez de você me ajudar. Tá tudo bem? Você tá viajando pra caramba. Nossa, graças a Deus, você também, né? A gente não para, graças a Deus, levando essa palavra positiva, mensagem positiva pro Brasil todo. E essa é a nossa missão, né? E eu vejo que às vezes você tá assim, num lugar, aí você vai no outro extremo no mesmo dia. Ah, é verdade. Às vezes eu fico sem dormir. Mas vale a pena, né? Vale a pena, porque por isso que eu falo assim, pra todo mundo, a gente tem que escolher um trabalho que a gente gosta de fazer, porque daí não cansa. Você pode até ficar sem dormir, que você fala, não, tudo bem. Quando eu morrer, eu durmo. Isso é verdade, gente. Quando eu morrer, a gente dorme, né? Agora vamos conversar. Pode ser assim? Porque agora só estamos em festa, hein, gente? Gente, ó, Natal tá chegando, final de ano tá aí, nós estamos até num clima natalino aqui, né? Você vê que a Meire está na frente da árvore de Natal. Gente, não tem como, essa árvore de Natal está sendo ofuscada pela beleza da Meire, que eu só vou puxar mais um pouco de sardinha, que tá linda, hein? Você tá muito mais bonita do que do dia que eu te conheci. Ai, obrigada. Você tá muitos anos mais nova. Você tá linda. É mesmo? Aí acho que é dieta. Mulher tem dessas coisas, né, Meire? Tem sempre, né? Mulher é muito cobrada. E agora chega final de ano, a gente só fica em festa de confraternização, é uma atrás da outra. E uma dica que eu dou pra mulherada é que álcool engorda. Então, maneira aí nos drinks e tal, porque 100ml de álcool, de bebida alcoólica, dá mais ou menos umas 70 calorias. Então, olha quanto você vai beber aí pra ver o quanto que depois você vai ter que malhar e fazer de dieta, né? Meire, festa de confraternização, final de ano, empresa. Me fala uma coisa, esse é um tema que a gente tem que abordar, porque, por exemplo, eu mesmo, às vezes eu fico pensando como que eu devo me comportar na festa de final de ano da empresa. Toda empresa gosta de dar uma festa, é muito legal pra gente confraternizar. De repente é uma empresa com muitos departamentos com os quais a gente não tem contato, mas não deixa de ser uma festa da empresa, né, Meire? Isso. E a festa da empresa, ela é importante. Apesar de ser uma formalidade e tal, ela também faz parte da cultura da empresa. Então, o que é a cultura? A cultura são os ritos, são os costumes. Então, da mesma forma que você tem as políticas da empresa, como as regras da empresa, você também tem esses eventos que são, por exemplo, quando você traz alguém pra dentro da tua empresa, que é o processo de aculturação. Ou essas festas de confraternização. As festas de confraternização são importantes da empresa, porque elas vão comemorar todo o ano que se passou. Então, é aquela coisa, né, Rufis? A gente se mata o ano todo, a gente passa por diversos desafios difíceis. Poxa, tem momentos assim que são desgastantes emocionalmente. E aí, quando você chega no final do ano, você poder comemorar também os pontos positivos e até mesmo comemorar o que a gente conseguiu passar por um ano difícil. Esse ano foi um ano muito difícil pra muitas empresas. Muita gente desempregada, muita gente foi mandada embora. Então, você imagina você fazer parte de uma empresa em que a empresa demitiu muitos funcionários, mas você ficou. Sabe? É triste de você ver seus colegas indo embora, mas também, ao mesmo tempo, é bacana você ver que você foi escolhido pra ficar. E comemorar essa sua vitória, que não deixa de ser uma vitória, também é bacana. E você comemorar essa força junto com a equipe é bacana. E confiança, que é a cola que vai manter a empresa funcionando, que é o que vai dar comprometimento, ela funciona nesses momentos de festa. Por quê? Você só consegue confiar numa pessoa que você confia. Você, mascarado com o seu crachazinho, atrás do seu papel, do seu cargo profissional, você não tá vendo quem é realmente essa pessoa. Você realmente conhece uma pessoa, às vezes, numa festa, em que ela tá muito mais descontraída, ela já não tá mais atrás do crachazinho da empresa. E você consegue conhecer, às vezes, até a esposa da pessoa, os familiares. E a pessoa tá mais descontraída, você começa a conversar um pouco mais com ela, você vê o que ela gosta de fazer. E aí você começa a ver que você tem afinidades com essa pessoa. Você começa a gostar muito mais dela do que antes, quando você só via ela no papel profissional. Então, essas festas de confraternização, elas são necessárias, são importantes. E eu acho que todo mundo tem que participar mesmo. Porque é o momento em que você vai, justamente, criar uma afinidade maior com pessoas de outros departamentos. Por que isso é importante na nossa vida profissional? Porque 80% das recolocações de trabalho são feitas por indicação. Não são feitas por currículo. É 20% só currículo, o restante é indicação. Quem vai te indicar? Quem trabalha com você, quem conhece o seu trabalho. Hoje, essa pessoa pode estar trabalhando junto com você. Amanhã, ela pode estar em outra empresa e ela pode te indicar num outro cargo ali. Que, às vezes, pode ser bem melhor pra você. Então, se a pessoa conhece você, se ela conhece os seus valores, se ela conhece o jeito que você pensa e ela confia em você, ela vai te indicar em outras empresas. Mas se você sempre mantém a distância, se ela só te vê de vez em quando, ela não conhece você. Então, ela não vai correr o risco de te indicar numa outra empresa, porque te indicar, significa colocar a cordinha no pescoço por você. E roupa, Meire, como que as pessoas... Não é porque é uma festa de final de ano, a não ser que, claro, seja numa piscina que você vai aparecer de top, né? Short aqui e vindo até aqui, não é, Meire? Isso, isso. Você sabe que, apesar de ser uma festa, e apesar de, às vezes, nem ser num espaço da empresa, às vezes, é numa danceteria, a empresa faz umas coisas dessas, né? O ambiente ainda é corporativo. Então, a gente nunca pode esquecer que a festa é da empresa. Então, não vai com aquela mini saia super justa e que dá pra ver, assim, até o útero, né? Ou com aquele decote muito até o umbigo e tal. Porque naquele ambiente, você ainda... Você pode até ser um pouco mais relaxado, até usar umas roupas assim, que você não precisa ir com o terninho da empresa, né? Nem com o uniforme da empresa. Mas, nada muito ousado, né? Porque, afinal de contas, você tem que dar uma mescladinha. Você pode até um pouquinho mais sensual, mas com decote, mais aqui pra cima, né? Alguma coisa que seja um pouquinho mais discreta, né? Porque você ainda está mantendo a tua imagem profissional. A mesma coisa os rapazes, né? Então, nada de chinelão, entendeu? Nada de jogado demais, camisa de time, aquelas coisas assim, sabe? É bacana você ainda manter uma certa imagem um pouquinho coerente com o que você mantém no dia a dia de trabalho. O que você mantém no dia a dia de trabalho? Meire, e bebida? A gente sabe, né, que foi um ano difícil, não dá, a gente não tinha muito dinheiro pra sair, pra se divertir. A gente passou por muito perrengue, o que dá direito a gente de se divertir, a querer extravasar. Mas e na festa de final de ano, como é que fica a pessoa que já vai pensando, hoje eu vou beber todas, é meu chefe que está pagando. Pois é, isso não é legal, viu? Numa festa da empresa, sempre você tem que se lembrar que os seus colegas de trabalho estão lá, então tudo que você fizer, não é que você tem que ficar que nem um robô, mas eu acho que tudo tem que ser meio que moderado. Então, assim, é o bebê moderadamente mesmo, né? Por quê? Pra você não correr o risco de perder o controle na festa. O que acontece com a bebida? A bebida, ela rebaixa o nosso crítico. O nosso crítico, ele fica nessa área do cérebro, é a parte frontal e a parte pensante. A parte pensante também é o nosso freio. Então o que acontece? Quando você bebe, você tira esse freio, de forma que você tende a falar coisas que você tem vontade de falar e ela não freia mais. Então você não tem mais aquele autocontrole de dizer assim, puxa, mas se eu falar isso, acho que não vai pegar bem. Se eu chamar meu chefe de coxinha, não vai ser legal. E aí a pessoa já vai, já extravasa, chama o chefe de coxinha mesmo e tira o sarro de todo mundo. Chega naquele funcionário, colega de trabalho que você falou mal o ano inteiro. Chega na cara dele e começa. Fala tudo pra pessoa e dá em cima da secretária, sabe? E faz tudo aquilo que você tinha vontade de fazer, que é isso que acontece quando você bebe. Então nós temos uma coisa chamada impulso e a outra chamada freio. O que acontece no dia a dia, quando nós estamos sóbrios, é que o nosso freio funciona. E você pensa coisas que você tem vontade de fazer e falar, que você não faz, porque você sabe que as consequências não vão ser bacanas. Quando você bebe, o risco de você fazer e falar coisas que você depois vai se arrepender é muito maior. Porque você imagina uma situação como essa, em que você fala tudo extravasa e daqui a pouco acaba a festa, lá tá o cachorro lambendo sua boca na sarjeta. Você entendeu? Aquela imagem que você tinha de uma pessoa super competente, daquele profissional respeitável, aquela pessoa comprometida com o trabalho, com o futuro brilhante, tá lá, caído na sarjeta, com a imagem totalmente quebrada. Aquela imagem profissional ficou totalmente detonada. E aí pra você resgatar isso depois, vai ficar ruim, porque todo mundo vai sair falando de você. Tem uma amiga nossa, amiga eu digo, gente, porque já falei, você que assiste o programa é meu amigo, se identifica com a gente, a gente é amigo. Tem uma amiga nossa, que ela tava na festa de final de ano. Não pode rir. E assim, ela não teve culpa. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Sim, vamos ver. Em uma festa de final de ano, bem no final, todo mundo muito trêbados, aí me jogaram numa piscina, eu não sabia nadar, foi muito horrível pra mim. Aí em seguida meu chefe pulou e me socorreu, porque eu fui bem, deram uma piscina de três metros, foi muito ruim. Aí em seguida jogaram uma amiga com cadeira e tudo, ela também não sabia nadar, foi muito ruim. Foi uma festa assim, trash, né, que marcou o pro resto das nossas vidas. Isso é coisa que se passa com alguém? Não, super desagradável. O que que faz parte da etiqueta? É você respeitar o espaço pessoal da pessoa. Por que que normalmente a gente não fala com uma distância muito curta, muito perto? A gente dá um passo pra trás, quando a pessoa chega muito perto, já percebeu? Já. Por que? Nós temos uma coisa chamada espaço pessoal. Então você saber mais ou menos a distância com que você fala da pessoa, é você respeitar esse espaço. Quando você encosta na pessoa, você já está invadindo o espaço pessoal dela. E aí pegar essa pessoa e ainda jogá-la no lugar onde ela não deseja estar, num ambiente social, exposta pra todo mundo, é péssimo, péssimo. Então, coitada da moça, primeiro que ela não sabia nadar. Três metros, exposta. Então, fora que você quase mata a pessoa. Depois, a roupa dela fica toda... Como que essa menina vai embora pra casa depois? Música... Esse tipo de coisa não se faz, não é legal mesmo, viu? Meire, e dança? Tá tocando a música lá na festa. Hoje em dia, né, tem várias danças assim que são diferentes. Tipo lepo-lepo, enfim, várias. Algumas até, né, com uma certa conotação sexual. Como é que faz pra dançar numa festa de empresa, né? Mesma coisa, viu? Nada de fazer trenzinho. Nada, não. Depende do tipo de trenzinho, né? Hoje em dia, assim, é tudo muito relativo. Mas é bacana que você tenha uma noção, né? Do quanto que você está extravasando naquele negócio lá, né? Tudo é uma questão de limite. Tudo que você faz demais, aí já realmente... É que nem contar piada. Aquele cara que só conta piada. Então ele começa a querer ser engraçado demais. Aí é chato. Música... Música... Essas danças que já sensualizam demais, essas sim que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então essa é uma dica assim mais pras mulheres, tal. E no caso dos homens, o problema vai ser só se bebeu demais. Porque daí aquela coisa que você não controla nem teu equilíbrio, tu vai cair em cima do outro. Aquela coisa de fazer assim, né? Em cima da outra pessoa, sabe? Usar o outro pra escorar, né? Não pra dançar, vai ficar escorando o outro. Música... 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 Meri o chefe. O chefe é uma imagem assim que durante o ano inteiro muitas vezes é temida. Tem gente que gosta muito do chefe, tem gente que não gosta, comemora quando ele não está, comemora quando ele está. Como é que a gente deve lidar com o chefe nessa confraternização? Até onde vai o limite da intimidade? Porque ele continua sendo seu chefe. E você provavelmente quer que ele continue sendo seu chefe, né? Exatamente. Então é exatamente essa linha de raciocínio que tem que seguir. Ele continua sendo seu chefe, apesar da festa estar sendo realizada num lugar que é fora da empresa, ainda continua uma hierarquia. Então é claro que você não vai falar assim, ô chefe, tudo bem? Aquela coisa dura, né? Aquela coisa rígida. Mas é claro que você vai falar, e aí chefe, que bacana, vamos lá, você vai brindar com o seu chefe, vai brincar com ele, mas tudo dentro de um certo limite. Então você não vai sair agarrando o teu chefe, não vai chamar ele de coxinha, tirar sarro na frente de todo mundo, expor a pessoa em situação desagradável na frente de todo mundo. Não, você vai manter da mesma forma como você faz no dia a dia de trabalho, só que um pouquinho mais relaxado. Também é um momento, pra quem é esperto, de aproveitar e fazer essa proximidade mais pessoal com o seu chefe. Isso não significa, gente, puxar o saco. Porque tem gente que fala assim, ah, tá lá puxando o saco do chefe. Não, quem faz isso é esperto, porque você vai se aproximar um pouco mais do seu chefe, e esse relacionamento também pode facilitar no dia a dia de trabalho. Porque você vai vendo como é que essa pessoa funciona, o que que ele gosta e tal. E é mais fácil de você depois conversar com essa pessoa no dia a dia. E não é só com o chefe que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso com pessoas de outros departamentos, departamentos que fisicamente ficam longe do seu, com pessoas que você não encontra normalmente. Então esse é um momento de você brindar e aproximar, sair da tua panela, sair da tua zona de conforto e expandir a sua rede social. Então isso vale pro chefe também. E aí se no teu histórico você tem várias manchas de coisas, de derrapadas muito feias, que derrapadas a gente pode dar sempre, trupicadas a gente sempre vai dar, porque é errando que a gente aprende, mas tem um limite pra erros. Então assim, se você errou de uma forma muito grave várias vezes, aí pronto. Aí a sua reputação fica muito comprometida. Então isso vai comprometer também a sua capacidade de se manter entregável. Meire, e se teve excesso? E se essa pessoa não viu essa entrevista há tempo e realmente fez coisas que não devia ter feito? O que ela tem que fazer depois? Como que ela se comporta? Ela tem que se retratar, então ela tem que chegar lá na pessoa, pedir desculpas, falar, olha, me desculpa, me excedi. Aí eu fiquei envergonhado, né, isso não vai mais acontecer. Então ele vai realmente ter que se retratar perante os colegas que estavam lá. Porque apesar de ser engraçado ali, que é tão chocante que a gente acha engraçado, entendeu? Mas porque é muito chocante, muito fora. E aí a pessoa vai ter que realmente pedir desculpas, não tem outro jeito. Ela tem que assumir o que ela fez e pedir desculpas. Porque quando você assume o que fez e pede desculpas, Rufis, você está mostrando para a pessoa que você reconheceu o que errou. Quando você finge que nada aconteceu, significa que é capaz de você errar de novo. Porque você não aprendeu o erro. Então não gerou um mal-estar em você. Então esse mal-estar, que é a vergonha, a culpa e tal, Eles são importantes para você reformular os seus conceitos, Você reformular o jeito como você se comporta e falar assim, puxa vida, olha, errei, não foi legal. E quando você pede desculpas, significa dizer para as pessoas, Olha, eu errei e eu não vou fazer de novo, tá? Eu estou me comprometendo a não fazer mais. E pronto. Aí as pessoas vão falar, não, tudo bem, né, a gente desculpa e tal. Mas é importante que a pessoa se retrate. A próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você eu vou roubar os anéis de Saturno Opa, já sabe então, né, gente? Festa de final de ano Comporte-se, segure as estribeiras Porque a sua imagem vale muito mais do que o open bar Que o seu chefe pode te proporcionar. Tudo bem, tem uma festa engraçada Manda para mim pelo nosso Facebook Que eu quero saber, eu quero compartilhar com você Aliás, quero que você compartilhe comigo E aí Estranho